A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é完璧. É... Se você não é完璧, eu não é完璧. Então... O que é agora? Por isso que eu estou fazendo, eu estava me abençando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. As minhas lembranças, as minhas lembranças vão desaparecer. Mas... As minhas lembranças, as minhas lembranças não desapareceram. Isso foi o que eu trouxe para a minha vida. As minhas lembranças, as minhas lembranças vão desaparecer. As minhas lembranças, as minhas lembranças não mudanças. E as minhas lembranças, as minhas lembranças não mudanças. As minhas lembranças, as minhas lembranças, as minhas lembranças vão desaparecer. E as minhas lembranças, as minhas lembranças, são muitas vezes. Cadê? lerin. Enquanto... ...